Explosion Games! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada? Beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Mercúrio de novo, aqui no farol, para mostrar aqui para vocês um easter egg. Isso mesmo, um lugarzinho secreto aqui. Andamos vasculhando aqui, Mercúrio aqui e o farol. Eu não tinha visto ainda, porque eu não gosto de spoiler, mas eu gosto de trazer spoiler para vocês. É bem isso mesmo. Para quem gosta de ver, é uma coisa um pouco mais secreta aqui no jogo, um lugarzinho especial. Eu estava aí de boa, olhando para aí para cá, andando aí, subindo os lugares, subindo em cima da nave, subindo em cima de tudo aí nessa bodegueira. Espero que esses lugares aí abram depois, ou uma hora, tipo, com algum evento especial aí, alguma coisa do tipo. Mas vamos ao que interessa, que aqui no comecinho mesmo onde a gente nasce, que a gente aparece aí, aí você tem que descer, fazer um parkourzinho descendo ali. Espero que não dê merda, porque sempre quando eu vou fazer esses negócios, eu acabo caindo do buraco. Isso sim, beleza? Vamos lá, descer aqui. De boinha, quando vocês estão vendo aí, logo no começo. Calma, muita calma nessa... Puta merda, velho. Muita calma nessa... Puta... Eu falei que ia dar merda. Eu falei que ia dar merda. Calma que a gente renasce aqui rapidinho, porque eu quis ir correndo ali. E... Engraçado que eu não fiquei apertando o pulo, eu fico pulando ali na esquina, mas beleza. Vamos com mais calma agora. Com mais paciência, a gente vê aqui... De boinha, calma. Aí... Entramos aqui. Como eu não sabia onde que era o lugar, ele comentou comigo aí, o Guilherme, comentou comigo onde que era. E eu fui lá. Ali eu fui o caminho meio que errado, porque eu queria vasculhar mais um pouco, né? Porque eu sou meio enxerido. Mas de boinha. Vamos que vamos aqui. Olha esse lugarzinho aqui, velho. Olha isso, velho. Ui, e aí, velho? Tem aqui um... Tipo um acampamento aqui. Alguém veio aqui dormir. Será que foi o viajante que veio pra cá? Tem um Vex aqui morto. Mortinho da Silva, coitado. Tem uma caminha aqui de boinha. Tranquilamente aqui. Algumas anotações. Vai ser um guardião aí que veio... Repousar aí, descansar aí nesse lugar. Não estou falando que é a tumba do príncipe. Alguma coisa que eu não falo pra mim que era... Alguma coisa relativa, referente a isso. Tipo a príncipe. Alguma coisa do tipo. A cama onde ele dormiu. Mano, tipo, fala sério. O cara vai dormir num mocó desse daí. Fala sério. Esse daí foi só um viajante. Foi um guardião, provavelmente, né? Que... Veio parar aí, né? E fez uma cabaninha ali embaixo pra dar uma dormida. Eu falei que é um easter egg, porque é uma coisa meio que secreta ali. Tipo, uma coisa meio escondida ali. Numa área de mercúrio, do farol aí. Que vocês podem enxergar, beleza? É... Tem como voltar aí também. Eu não estava com dúvida se consegue voltar esse caminho ou não. Dá pra voltar de boa, como vocês viram ali fazendo um parkourzinho de boa. Não precisa morrer pra voltar ou sair de mercúrio e entrar de novo, não. Pode voltar aí pulando. De boinha, como vocês viram, beleza? Vamos subir aqui novamente. Estamos aqui de novo logo no começo do jogo. Acho que vocês identificaram lá onde fica. É bem legalzinho. Uma coisinha extra aí pra vocês. Pra quem não conhecia, está aí. Pra quem conhecia, valeu, falowz. Beleza, esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê aquele like, aquele favorite, se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu, falowz e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.